Oi, amores, tudo bem? Dando sequência à nossa primeira aula de xilogravura, agora ensino médio, certo? Vamos falar de duas pessoas super importantes entre tantos xilogravuristas aqui no nosso país, mas vamos dar destaque a dois, que é o Jota Borges, que é um artista popular, e Gilvan Samico, que é um artista erudito. Bom, aqui nós temos dois tipos de xilogravura. Nós temos uma xilogravura mais popular, uma xilogravura nossa, certo? De Severino Borges. Nessa xilogravura, o tema é uma mãe grávida e seu filho, provavelmente êxodo rudal, falando do êxodo rudal. A gente sabe que é um elemento nordestino, que está falando de uma situação nordestina, pelo cacto, o sol, certo? E a gente percebe aquilo que eu falei no vídeo anterior. Você não tem aqui a questão dos planos. Então, essa árvore está quase que do mesmo tamanho dela, o menino está desproporcional, esses pássaros, esse sol. E uma coisa muito interessante para a gente reparar nessas gravuras, são as soluções muito simples de forma que eles dão os desenhos. Então, por exemplo, o sol. Como vai desenhar o sol? Círculos e raios como estrelas, né? Eu queria que vocês começassem a reparar muito essas rachuras que a gente chama, essas entranhas, essas formas do desenho, que a gente vai falar dela daqui a pouco. E aqui do outro lado, a gente tem uma gravura bem mais antiga, provavelmente uma gravura lá do início da Era Moderna, onde você tem um ateliê, as pessoas estão fazendo livros nesse ateliê, e vocês começam a reparar o detalhamento desse interior. Se você observar o teto, o armário, a janela, essa mesa com esses livros, vocês vão reparar que existem diferentes riscos, certo? Para quê? Para poder dar uma textura e dar uma maior realidade. Com isso, quer dizer que uma xilografura mais antiga, considerada, erudita, é melhor do que uma xilografura popular? Não, de jeito nenhum. Como essa técnica foi adaptada por nós, os nossos artistas, quando eu falo nós, nós brasileiros, tá? Então, os nossos artistas, claro, que pegaram aquela informação que veio lá de fora e transformou numa coisa nossa. É assim que acontece a cultura, é assim que ela se transforma. Pega elementos lá de fora e transforma em algo que é só nosso. Então, esse aqui é o nosso desenho, certo? Bom, esses aqui são os materiais utilizados para poder fazer uma xilografura. Eu quero que vocês prestem bastante atenção, eles se chamam goivas, e eu quero que vocês prestem bastante atenção no desenho, no formato de cada faquinha dessa. Então, você tem goivas para ponta, você tem goivas para fazer simplesmente riscos mais fortes, riscos mais furos, perfurações, diferentes tipos de perfurações. E isso é muito importante para quê? Para você criar um maior número de texturas na sua madeira, tá? Bom, aqui é um exemplo de um tipo de xilografura. Então, você tem aqui esse rosto dessa pessoa e diferentes traços em diferentes posições, que a gente chama de rachuras, para poder dar, na hora que você for fazer a impressão, dar a sensação de sombra, né? Você criar a ilusão de sombra, criar a ilusão de luz e de realidade também. Então, aqui a gente está vendo mais detalhadamente alguns tipos, o processo dessa impressão da xilografura. Então, aqui você tem a madeira, aqui você tem essas goivas perfurando essa madeira para poder formar um desenho. Aqui você já tem esse desenho pronto, esse rosto pronto e já a tintagem. Você tem aqui mais o processo de tintagem. Eu acho que essa imagem dá para vocês perceberem melhor o rolinho, certo? E aqui você já tem essa impressão. Só que você tem vários processos que já foram usados desde a Idade Média, certo? Para poder fazer essas gravuras, para você conseguir fazer a impressão dessas gravuras. Então, a xilografura é apenas uma delas. Existe também a isogravura, que é a que a gente mais usa nas escolas, pela dificuldade de a gente ter uma oficina com madeiras, com as goivas e tal. Então, a gente usa mais a isogravura. O que é? A impressão de gravura no isopor. Então, aqui você tem o desenho do isopor, aqui você tem esse desenho perfurado com materiais simples, que pode ser uma caneta esferográfica normal. Você pode fazer isso com palito de churrasco, com palitinho de dente ou qualquer outro material que perfure, mas que não corte muito o isopor, porque senão a gravura vai sair. Você faz a tintagem, tá? Saiu um pouquinho aqui. Você faz a tintagem no próprio isopor e você tem a sua gravura pronta. Aqui, reparem, tá? Que mesmo no isopor, que é um material mais frágil se comparado à madeira, você consegue fazer os detalhes do desenho da sua figura. Aqui, eu trouxe mais duas técnicas para vocês, que é a gravura em metal e a litogravura. A litogravura é essa impressão feita na pedra. Oi, vou perfurar a pedra. Como é que isso acontece? Não acontece nada disso. Você vai com um cotonete, né? Fazer o desenho que você quer com todos os detalhamentos e tal, com óleo e depois você molha esse algodão no óleo, vai fazendo esse desenho na madeira, desculpa, na madeira não, na pedra e depois você passa a tinta. É claro que a tinta não vai ficar na superfície onde está o óleo. E a partir daí você consegue fazer a impressão. Então, nessa imagem aqui, você tem a pedra, você tem aqui esse desenho desse gato com todos os detalhes dele e você tem essa impressão feita. Aqui, eu trouxe a pedra para vocês verem também que o processo de tinta é o mesmo. Na verdade, isso só mudou material de madeira, de isopor para pedra. E aqui é a litogravura. Você, com um material de ponta fina especial, você vai fazendo esse desenho no metal e daí você faz o mesmo processo. O interessante é que quando vocês começarem a comparar, na litogravura o desenho é muito mais de linear. Você percebe muito mais as linhas, principalmente retas e em diferentes posições, também para fazer a luz, para fazer a sombra. Esse aqui é o J. Borges, pernambucano, considerado um patrimônio vivo da xilogravura no Brasil. E a história dele é muito interessante. Desde pequeno, ele já fazia suas literaturas de cordel e começou a querer vender essas literaturas. Só que o processo para poder fazer, para ele, era um pouco dispendioso. Então, o que ele resolveu fazer? Ele mesmo começou a fazer xilogravuras para ilustrar suas capas de cordel. E a partir daí, começou o seu processo de criação. J. Borges, ele hoje é reconhecido no mundo inteiro. Ele é convidado a fazer exposições, já fez exposições na Europa, nos Estados Unidos, no México. E aqui, aham, voltei, peraí, que o meu assessor espiritual vai voltar aqui. Isso, obrigada, assessor espiritual. Voltou a fita aqui para a gente. A fita não, o slide, tá, gente? Então, aqui a gente repara nessa imagem do J. Borges, o imaginário nordestino. O que que os nordestinos vão, o que que ele vai abordar? Ele vai abordar a situação do dia a dia, ele vai abordar os mitos, as lendas. E muito interessante nessa xilogravura específica é a solução que ele dá para fazer esses desenhos. Lembra, na primeira xilogravura desse vídeo, que eu falei, que os nossos xilogravuristas brasileiros, eles vão criando, eles vão incorporando elementos dessa cultura lá de fora, né? Dessas informações lá de fora, criando as suas próprias. Uma coisa super interessante para a gente observar é como ele dá a ideia da noite nessa gravura. Então, você tem aqui, ao invés de ele fazer a noite na gravura inteira, que visualmente geraria um conflito com a gravura que ele fez, ele dá uma sugestão de noite e a gente entende. Lembra que eu falei das goivas, das faquinhas? Então, olha aquela faquinha própria para fazer essas estrelas, tá? É para fazer essa lua aqui, ela foi perfurada, a madeira, ela foi perfurada, todas essas partes brancas aqui. Você vai trabalhando, retirando o excesso da madeira para a parte preta sobressair e você conseguir fazer a retintagem. Mais uma vez, o título dessa xilografura, Moça Roubada, a assinatura dele, J. Borges. E aqui a gente percebe a questão dos planos, a não preocupação com os planos. Então, mais uma vez, se a gente fosse falar de proporção, essas imagens estão grandes demais para esse burrinho tão pequeno, esse pássaro muito grande, essas árvores grandes demais para a proporção da figura. Mas, como eu já disse, a questão de planos e proporção não é uma preocupação deles. Reparem também nos detalhamentos desse burrinho, tá? Nos detalhamentos dessas árvores para dizer que são árvores de espécies diferentes. Vou só um pouquinho aqui para vocês verem. Certo? Isso. Mais uma gravura de J. Borges. A educação é a base de tudo. Tanto é a base que a gente arrumou um jeito de estar perto, de continuar o nosso aprendizado. E aqui a gente observa essa professora em primeiro plano e seus alunos. Mais uma vez, né? Dando essa ideia de amontoados, tá? Ela está em primeiro plano por quê? Porque é o tema central dessa estilografuda de J. Borges. Lembra que eu falei para vocês que a estilografuda, ela poderia ter mais de uma cor? Pois bem, não é uma coisa muito fácil de se fazer. Por quê? Porque você tem a estilografuda e você vai ter que muito cuidadosamente, com um rolo especial, com um rolo menor, você vai ter que ir colorindo cada parte dessa estilografuda. Vou sair aqui para vocês darem uma olhadinha. Bom, essa primeira aqui é briga da onça com a serpente. Os estilografuristas, eles vão usar muito imaginário. A gente vai observar, principalmente nas estilografudas da Idade Média, que eles vão trabalhar com monstros, figuras eomórficas, tudo aquilo que permeava o saber imaginário dessa população. Isso não vai ser diferente quando vem para a gente também. Então, aqui, sai um pouquinho, você tem uma onça, a serpente e os animais próprios nossos, macaco, pássaros, diferentes tipos e tal. Quero que vocês prestem atenção e observem bem o detalhamento, a sutileza desses traços, principalmente da cobra. Aqui na cobra nós temos um, um, dois, três elementos no corpo dela, elementos que eu digo, a forma de fazer o desenho, fora o rosto. Nessa outra imagem, que é o forró, faz parte da música nordestina, você tem os três principais elementos músicos do forró, o sanfoneiro, o tocador de zabumba e o triângulo e as pessoas dançando. E você observa o naturalismo dessas pessoas. Então, todos os passos, pelo menos ele reproduziu aqui, três passos do forró. Certo, aqui, a pessoa caindo, o bate-coxa mais normal e o deslocamento. Esse aqui é Gilvan Samico. Ele foi professor, estilogravurista, está pintor, pernambucano também, como o J. Borges. E essa aqui é uma das imagens, uma das estilogravuras de Samico. Aqui você percebe uma influência muito grande da academia, das regras acadêmicas. Aqui você percebe a questão maior do detalhamento. Aqui você percebe uma simetria. Então, se eu divido essa figura em duas partes iguais, eu tenho um lado igual ao outro. Eu tenho um maior detalhamento dessas linhas, desse desenho. O Gilvan vai usar muito a mitologia para poder representar em suas estilogravuras. E aqui a gente percebe uma estilogravura de três cores, porque ele usa o preto, ele usa o vermelho e ele usa o verde. Não sei se vocês estão conseguindo perceber. Aqui mais uma estilogravura de Gilvan Samico. Aqui você repara bem como essa estrutura de corpo humano, ela vai se repetindo um pouco. Essa questão do olho grande, a questão do rosto mais largo, que é uma característica da anatomia nordestina. Aqui eu selecionei essa foto do Samico fazendo sua e-tintagem. Aqui você tem uma estilogravura colorida e ele fazendo elemento por elemento, colorindo elemento por elemento. Vocês observam que até agora eu mostrei rolos muito grandes para vocês. E esse aqui é um rolinho mais delicado, um rolinho menor para poder fazer a e-tintagem dessa gravura. E agora vou passar um desafio para vocês, trabalho de casa, que vai estar lá nas nossas tarefas de trabalho de casa. Então, a partir disso tudo que vocês viram, vocês vão usar a técnica da isogravura. Vão fazer no isopor, naquela bandejinha de frios que você tem em casa, um desenho inspirado no universo da estilogravura. Você pode fazer o desenho que você quiser, uma coisa simples, um coração, uma flor. Já que vocês estão com tempo, se você quiser fazer uma coisa mais elaborada, vai ser legal. O que vocês vão precisar? Um isopor, uma bandejinha de frios, palito de dente ou você pode fazer com a caneta bique, esferográfica, de uma maneira bem simples. Quando a gente voltar, deixa isso guardado, cola no caderno de desenho e quando a gente voltar eu vou dar uma olhada na sua isogravura. Tá bom, meu artista? Então, até o próximo vídeo, gente. Beijo!